Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, mais uma vez estou aqui mostrando para vocês as máquinas que começaram a trabalhar aqui para terminar essas fotos, estou aqui nessa rua aqui, estou aqui no Sol Nascente, estou aqui no 32, na rua onde a obra continua, onde tinha sido parada, agora é 2019, veja a obra, o outro governo também, dando continuação na obra. Aí está aqui, para você que é morador, você que ainda não mora aqui, para você que acompanha os meus vídeos, aqui tem uma chácara muito bonita, muito velha, aqui para você, como que são as ruas agora, porque elas vão ser asfaltadas, e aí nós não vamos mais, olha só aqui que eu estou muito bem, que a gente já passou aqui muitas vezes, né, agora vai ter aqui, vai ter o asfalto. O asfalto, o asfalto, não vai ficar melhoria para a nossa cidade. Hoje eu estou aqui mostrando também mais essa rua aqui que vai ser terminada para a alimentação, o asfalto, né, onde o governo anterior deixou para ser acabado, para terminar, e o outro governo também chegou e já continua aqui, é, a continuação do asfalto. E essa rua aqui, que faz essa ligação, que nós estamos aqui no Sol Nascente, é, estamos aqui no trecho 2, então, hoje, estamos aqui na Selândia, estou aqui no Brasil. Então, você que acompanha o meu canal, por favor, né, curte e compartilha isso. Se você quiser conhecer a nossa cidade aqui, o Sol Nascente, é a cidade mais bonita que tem aqui em Brasília. Então, olha aqui, os trabalhadores, né, que vai estar começando aqui essa, essa rua, ela vai ser feita, é, para até ligar uma na outra, que é a VC-301, a VC-301 já está asfaltada. E agora, vamos terminar, essa aqui, para fazer essa ligação, né. Aqui, ainda estamos, continuamos no Sol Nascente, e continuamos aqui, é, no trecho 2, aqui do Sol Nascente. Aqui está, é, aqui tem, estou ao lado aqui da panificadora, nessa área de Vitória, olha só, nessa área de Vitória. Para você aqui, acompanhando o meu vídeo, aí, você vai estar vendo aí, a cidade mais bonita, né, é, aqui, no, no Sol Nascente. É, aqui, no Sol Nascente, está vindo, está liga a falta, aqui, é, aqui, e é, onde vai ter a ligação, nessa falta, que vai ter, também, esse aqui, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter feito também, né. Esta falta aqui, essa falta também vai estar sempre feito, aí é só. Você consegue, com todo carinho, porque, aqui vai ficar de recordação, esse vídeo, é, tipo uma, é, um documentário, né, um, para guardar na nossa memória, como que era a nossa convivência aqui, olha só, então ela é assim, aqui estou aqui ao lado da publicadora do Ministério do Vitória, Vitória, estou aqui no Sol Nascente, estou aqui no Peixe 2, aqui em Brasília, na Ceilândia, aqui no Brasil, olha só que são os moradores que vão receber aqui essa alimentação a face, onde as pessoas, hoje é uma quarta-feira, está de manhã, muito cedo, as pessoas, muitos estão para o trabalho, outros estão até dormindo ainda, na nossa cidade, quando nós chegamos para cá, e desde quando iniciou aqui, o Sol Nascente, aqui estão os vizinhos, amigos aqui, moradores, moradores, moradores aqui, do Sol Nascente, nós estamos aqui no trecho 2, em breve, está vindo aí o asfalto, e eu quero gravar aqui, marcando aqui essa história, aqui está vindo também, a minha amiga aqui também, moradora, ali é essa parte ali, você trouxe a ver, tudo bem tímido, né, aqui está essa rua, é uma rua que faz o acesso lá na VCR 311, que é a rua, é uma das principais aqui, no Sol Nascente, no Sol Nascente, no Sol Nascente, ali é isso que estou, é, lançando ali, né, novamente, e o progresso aqui chegou, e as pessoas têm construído a casa, é, estou começando de um em um em um, e agora está aqui essa rua, né, está aqui o pessoal, vendedores, né, jogadores ali, jogadores, 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 jogadores também, aqui está, eu acho que eu quero muito mais a casa, né, aqui tem mais, é, outras jogadoras aqui, estou mostrando toda a rua, aqui ó, para você, é, guardar aí, para você que acompanha aí no meu canal, para você ver, como que era aqui, né, nesse tempo agora, em 2008, e em 2009, ali está o moço ali, fazendo também o acabamento da casa, né, tá, estamos aqui, estamos no, é, no Sol Nascente, nosso, nosso vizinho, morador aqui, do Sol Nascente, nós estamos aqui na Serana, estamos aqui em Brasília, estamos aqui no Brasil, olha só, aqui nós estamos aqui em Brasília, aqui nós estamos aqui em Brasília, como que era, como que foi a nossa família de Ciclúdia, com lamas de poeira, e agora está vindo aí, para a gente passar as faulas, as fálicas, que estão para entrar, está aqui, assim, a minha amiga Rita, né, que está seguindo a minha irmã, e aí, bom dia, bom dia, e aí, aqui é aqui, aqui é o endereço que tu falou, como é que é essa rua, é a? É a Chacra Meu 1. Meu 1, né, aí, então, aqui nós estamos aqui na Chacra Meu 1, faz a festa ali na, na Vc Transionze, Então eu estou gravando esse vídeo aqui, descendo a importação de como é a nossa rua, porque daqui uns tempos, uns 10 anos, 20 anos, quando a gente for olhar, a gente vai ver a diferença. Então, pessoal, dá um alô aqui para o pessoal que está assistindo aí, dá um alô aqui para o pessoal que está assistindo aí. Alô, alô, obrigado a vocês aqui, está aqui no Soma Centro, hoje é a liberção de dezembro de 2018, está aqui, rapaz, pode passar, você pode passar. Alô, meu amigo, aqui está o morador aqui também, do Soma Centro. Estamos aqui nessa expectativa de melhoria para a nossa cidade, para a nossa cidade. E também guardando aqui essa história, marcando essa história, como um dos primeiros moradores aqui do Soma Centro, aqui na Seidândia, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Está aqui, hoje é 16 de janeiro de 2019. Então, aqui no Soma Centro, aqui no Soma Centro, está aqui o Soma Centro, está aqui o Soma Centro, a loja de matéria de construção aqui, está no Soma Centro. A gente pega aqui do meio de a rua, nas posições das faltadas, está aqui. Aqui são os primeiros moradores aqui do Soma Centro. Estão trabalhando, fazendo uma entrega. Estão aqui marcando aqui essa história, aqui está a nossa cidade. Então, essa sala que vai estar começando hoje, ali, para fazer essa ligação aqui. Muitas, muito inesperada, e agora vai estar, vai estar a nossa casa, está aqui, olha, o Soma Centro, que vai estar trabalhando para construir essa sala. Olha! Vamos lá! Vamos lá! Todos, né? Vamos lá! 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 Eles estão alegres um dos primeiros moradores aqui, também, né? É onusão! O que estamos juntos? Então, nós estamos alegres por estar ficando aqui, aqui, esta obra, né? E esse aqui é um dos influenciadores nossos aqui. So spoon! Vamos abraço, Um abraço paraisters, Maurício! Salve-se um pouco, pessoal! Grande abraço! Pelo filhos do comando! Deu. Valeu! Obrigadouations! É super tentado, etapa tese o contrato! Até o pessoal que posso ter novas A construção da nossa cidade aqui do São Nascente, né, querido? O pessoal está 8h de manhã ainda, com a falta de convívio. Acordar aqui de ali, com a falta de pessoas, ficar muito alegre. A gente já fica alegre, só que agora na VT Trans 11, aqui no São Nascente, no trecho 2, para ir para o céu, lá fora e bem, a gente já viu o que é. Vamos abrir a minha vida, se eu quiser, 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 se eu quiser. E não há o que temer. E olha só, aqui está também o Centrão da Sona. Ainda tem muito café. O Centrão da Sona. O Centrão da Sona. O Centrão da Sona. Vai ser, né, vai ser uma alegria para todos nós. Um abraço, meu carinho para você e até o próximo vídeo.